Música Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, comigo está tudo ótimo E mano, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série Last Craft E manos, tamo aqui onde a gente parou no último episódio, né? Foi exatamente aqui, eu não lembro exatamente Bom, e tem a missão ali Mate o líder do bando Pra quem não se lembra, no último episódio a gente veio aqui, catou as munições do bando de ladrões que tinha aqui E o sargento pediu pra gente matar o líder do bando Então é isso que a gente vai fazer Mano, deixa aquele like maroto, se inscreve e me segue lá no Instagram Que eu estou postando muitas coisas lá sobre o canal também, beleza? E aviso quando vai ter vídeo e quando não vai, ok? Ahn... Eita Tem que ir lá pro líder, né? Tamo sem nenhuma arma, velho Não, não é pra fazer isso não, irmão Tá louco? Ah, tá no automático Deixa eu tirar do automático Beleza Eu não sei o que a gente vai encontrar daqui pra frente Sinceramente eu não sei Mas Mas Seria bom a gente usar uma atadura Beleza De arma De arma a gente não tem muita coisa Temos duas águas Isso é muito bom Bebemos água Vamos ver se tem alguma coisa pra comer Não, não tem A gente tem bastante munição A gente só tem que Dar uma diminuída No que usar Vamos usar a pistola Beleza Mais 64 de experiência Beleza Beleza Pula Aqui ele não pula Tá de brincadeira Por essa você não esperava, né campeão Matamos Mais um headshot Então, irmão Você é poucas ideia Calma aí Calma aí Calma aí Vamos usar um negocinho aqui O que é isso? Beleza Matamos Eu deixei no automático Porque Como acaba Bem rápido as balas Ganhamos um chapéu Beleza Fale com o xerife Depois a gente fala O que é isso aqui? Temos mais um bandido Ali Tá morar, irmão? Você tá armado Você é o único Que tava armado No bagulho todo Na moral, velho Mais um ali Foi de base Fazer aquele loot maroto, né manos? Depois a gente vai lá Falar com o xerife O que é isso aqui? Olha Pegar tudo Na real A gente tem que ver Se esses caras Ah não O corpo deles some Acho que dá pra passar aqui Dá Beleza Aqui não tem nada Suprimenta Esses malucos Tem? Não tem, né mano? Deixa eu tirar do automático Senão vai ficar batendo É Mas os bandidos Eles ficam spawnando É Dá aquela olhada Aqui em cima, né manos? Beleza Beleza Tem muita coisa Pra falar real Ok Tem uma caixa ali Por que que tem uma caixa aqui? Pegar tudo Acabou? Só isso? Beleza Não tem mais, né? Deixa eu ver no outro quarto É um tipo de coisa Que a gente não acredita Né, velho? Bolachinha Vamos usar O que mais que a gente pode usar aqui? Nó cafeína Beleza De comida Não tem mais nada Né, mano? O que é isso aqui? Ácido Meu amigo Cinto de corda Ok, 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 ok Eu quero ir embora daqui agora Como é que eu saio? Lá pra baixo, né mano? Ai, ai Tira de mim não Tira de mim não Ah, atira de mim não Na moral Ok Por que que tem essa porra aqui? Eu acho que depois a gente volta aí, né? Daí, eu acho que na próxima limpeza, digamos assim Que a gente fizer Ele vai ter que fazer o portão Provavelmente Tá parecendo pra eu poder Digamos assim Arrumar Porque eu tô com muito item Na hora aqui É nesse mano aqui Droga Beleza Tem alguma coisa aqui Tem um bonézinho Pegou um bonézinho Tá vendo galera? Esses bagulho assim, ó É porque eu tenho alguns itens Pra poder, digamos assim Refazer o bagulho Responda, xerife O líder do bando e a guarda pessoal deles já foram Aqueles desgraçados tiveram o que mereciam Eles são muito mais ameaça pra nós Ok Completamos Aqui é o que? Munição? Preciso de munição Ainda tem que falar com xerife, mano É Guardião do meu irmão Precisamos resolver a falta de mantimentos do nosso abrigo Não temos como plantar nada Isso significa entregas Claro que o meu irmão mais novo está enfiado Ih Meu Deus Enfiado em uma cafeteria abandonada em um posto de gasolina Ele tem conexões para nos ajudar Qual é o problema? Não estou conseguindo falar com ele Há um tempo Poderia ver como ele está se estiver se sentindo bem? Faça-o começar a entregar suprimentos Eu marquei o local da cafeteria no seu mapa Aceitar Calma aí, xerife Deixa eu ver esse maluco aqui Guerra dos Mímicos Tá, vou sair do diálogo A gente faz depois Conversa Ah tá, é global esse aqui É um jogo 100% online Não, velho Eu não queria Tá, ah galera Vocês vão pausando aí para poder ler, tá? Onde é que é o mapa? Bolsa de gasolina Tá, mas onde é que eu vou? Tá, eu estou aqui no refúgio Ok Eu tenho que vir aqui Andar 8 quilômetros Eu tenho que vir aqui no refúgio Eu tenho que vir aqui no refúgio Eu tenho que vir aqui no refúgio